E aí véi, chega aí o papo aqui é diferente Estão fazendo sua cabeça, assuma sua mente Você é ludibriado pelo que vê e ouve Pode fé, vou te provar que é só pressão em pose Finalmente entrou pro time dos que tanto gosta Conseguiu o que queria, agora é mais um bosta A pronta faz e acontece, quem vacila dança Ontem um cara de paz e hoje diz que é canto Que não abre pra ninguém, faz o que quiser Que tem mais vidas que um gato e se cair cai de pé Que pra ter qualquer mulher basta estalar os dedos Não sabe o que significa a palavra mesmo Vários chegados e parceiros, mas em nenhum confia Sem o respeito dos filhos, carinho da família Se diz o rei da malandragem, dono do seu nariz Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz Aonde estão suas mansões, seus carros importados Seus milhões da Suíça, seus vários empregados Só um canela seca e enferrujado Pouca munição, barraco alugado Vira latas no portão, autos pano de marco Tênis importado, jaqueta de couro Dinheiro no bolso, relógio roubado E com o bom que tem, você se sente bem Somente a quarta série ao mesmo tempo Bandido e refém, realizando várias vezes Há desses anos, marginal arquitetando seus planos Ganância e entrega, premedita o seu fim O ódio cresce, o inferno vive dentro de ti O demônio o procura e tenta confundir a sua mente Vários rostos, várias coisas, formas diferentes Ele quer mais um aliado, mais um serviçal Rendeu-se e entregou-se e é do mal Mal visto, mal visto, mal informado Maldito, mal amado, mal educado, mal alimentado Às vezes sonho acordado, que não é tarde demais Pede a Deus que o perdoe pelos que jogou pra trás Fazer de mim um instrumento de tua paz Como pode pensar em Deus e falar de paz Se influenciou, influenciou mal demais Vários moleques agora querem ser como você Pode fé, pode crer, não sabem nem escrever Mas dizem estar preparados pra matar ou morrer E esse tempo tá queimando e pula, vão se revoltar Deus tem a piedade quando a verdade aflorar Quando virem você na boa e ele está pior Você de carro, celular, se achando maior O dono da bola, rei, da cocada preta E os pupilos em cana na mira de uma escopeta Ou ainda irremediavelmente viciados Aí então, segura a onda, irmão É hora de espinar pra não ser jogado Ainda não se tocou, que o jogo é perigoso Que é impossível ficar sempre, sempre no topo O mais foda que seja, um dia não aguenta Nessa sua profissão ninguém se aposenta Mas se quando você entrou, vários vão querer entrar E o caminho mais rápido pra fama é te matar Seguindo outros passos, seguindo sua trilha Pra atingir você talvez mate sua família Aqui é tabo de rocha, não tô rogando praga Mas o que há que se faz, é aqui que se paga A mente voltada pro bem lhe tornará poderoso Dando forças pra sair do círculo vicioso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.